Olá pessoal, eu sou a Camila e esse é o Miguelcinho. No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas pra vocês, que eu lembrei de falar uma coisa pra vocês. Quando o Miguel tinha uns três meses, eu já, na hora de dar banho, eu já... Gente, eu não vi quase nenhum médico falar isso, então eu tô passando pra vocês. Eu já, na hora de dar banho no peruzinho dele, eu sempre comecei a puxar devagarzinho, sabe? Ele segurava uns 20 segundos e pronto. Aí até depois, né, como que se diz, soltar aquela pelinha lá, soltar assim, né, um pouquinho, né? E aí é assim que eu tenho feito, tá? Porque tem mãe que às vezes fica com medo, não faz, médica às vezes não orienta, aí depois acaba tendo que fazer a cirurgia, né? Então já vão fazendo desde pequenininho. Eu fiz com três meses porque eu tinha um pouco de medo, mas provavelmente nos próximos filhos eu vou fazer até antes, tá bom? Se Deus permitiu os outros filhos, tá bom? Segunda dica, teve uma vez que a gente foi passear na praia e foi um trampo pra colocar a roupa no Miguel, mas um trampo. A blusa, e aí o... com o meu sobrinho, o meu afilhado, aí o meu cunhado falou assim, colocou, acho que ele erguia o bracinho, ergue o braço, ele ergueu e colocou. Aí agora o Miguel já sabe também, então já vão falando também, ergue o braço, ajuda a mãe, né? Sempre eu faço isso, na hora que eu vou colocar a blusa, ele já me ajuda rapidinho também, ele já sabe, ergue o bracinho pra pôr, na hora de tirar eu falo, ergue o braço e tal, tá bom? Qualquer hora eu filmo pra vocês verem, hoje eu só lembrei de falar e tô passando pra vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? E até amanhã, obrigada, tchau! Dá tchau, tchau! Manda beijo! Beijinho! Oi mãe, tudo bem? Gente, eu vim aqui pra comentar, eu falei que nunca nenhum médico falou, eu tava dando uma pesquisada, sabe? Eu ia colocar esse vídeo, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada. Os médicos normalmente não falam mesmo atualmente, porque não é recomendado. Porém, antigamente, era recomendado, né? Que se fizesse esse exercício de puxar a pelinha com cuidado, né? Com todo cuidado que for preciso. É, porque daí pode, se não tiver cuidado, pode causar uma lesão, sangramento, coisa e tal, dor, né? Desconforto na criança, no bebezinho. Bom, é aquela velha história. Tem sempre alguém que vai concordar, alguém que não. E eu, como é um diário, eu tô passando a minha experiência, pra mim tá dando certo, né? E muito caso depois de cirurgia de fimose é porque essa pelinha não se soltou, parece que até 3 anos ela meio que se solta. Se não soltar a pessoa, o médico indica uma pomada e daí todo caso, se não der certo aí, que eu acho que é retirada essa pelinha, que não se soltou esse caso, né? Mas eu já fiz, o meu deu certo. Tô passando a minha experiência pra vocês. Tô comentando, dando um outro lado, do ponto de vista, pra depois, né? Às vezes não ter algumas mães que eu sei que pensam diferente e é normal. Também eu vou entender perfeitamente, tá bom, gente? Se inscreve no canal e até amanhã. Tchau, obrigada! Tchau, tchau, filho. Tchau! Um beijo! Manda beijo! Ai, que lindo! Pede o vermelhinho.